E aí pessoal do YouTube, beleza? Hoje eu estou aqui para vocês que a Microsoft lançou mais uma build do Windows 10 A build 14367 Então pessoal, nessa build aí teve poucas novidades E sim mais correções de bugs Das poucas novidades aí, você apertando as teclas Windows mais Shift mais F Você tira um print da tela e automaticamente abre o aplicativo do Feedback Hub Com a imagem anexada Então é uma novidade bem legal aí para os participantes do Feedback O sistema aceita mais de 23 idiomas aí agora na escrita E agora o sistema conta com a ferramenta que te possibilita a fazer uma instalação limpa do Windows 10 Então essa ferramenta baixa a ISO da versão Insider mais recente E faz a instalação limpa aí na sua máquina Então também é uma novidade bem legal E de melhorias aí tivemos que as notificações do seu telefone para o seu PC Agora são apresentadas aí na Cortana mais rapidamente E pessoal, teve várias outras melhorias aí Vai estar aí na descrição o link do blog do Windows Insider E lá mostra todas as novidades dessa build E bom pessoal, para atualizar para essa build é bem simples Então primeiramente você vai vir aqui no seu menu iniciar E vai procurar pelo aplicativo de configurações Vai aí na opção de atualização e segurança E para receber essa build você tem que estar cadastrado no anel de atualizações rápidas Do Windows Insider Então vai estar um link aí na descrição de um vídeo aqui do canal Que eu mostro como está fazendo a configuração aí do Windows Insider para receber essas atualizações Feitas as configurações Você vem aqui em cima em Windows Update E clica em verificar se há atualizações E provavelmente já vai estar aparecendo aí para você a build 14.367 E caso eu encontre algum link confiável para o download da ISO Eu também vou estar deixando na descrição para vocês E por último que eu queria falar que na próxima build Vai ter vídeo review completo Com todas as novidades que veio desde a build 14.328 Então bom pessoal é isso que eu queria mostrar para vocês Se você gostou clique em gostei Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo E valeu Falou É isso que ação